Fadiga, dor de cabeça, dores nas articulações, perda de olfato e paladar, insônia, perda de memória, queda de cabelo. Estas são só algumas das muitas queixas de pessoas que venceram a Covid-19, mas até hoje não se sentem curadas. É o que já está sendo chamado de síndrome pós-Covid ou Covid-prolongada. Para saber o que a comunidade médica e científica estão descobrindo a respeito dessa relação entre esses sintomas e a Covid-19, eu fiz uma série de entrevistas com médicos de diferentes áreas. Lembre-se que quanto mais informação a gente tiver, melhor vai poder combater essa doença. E o papo de hoje é sobre cirurgia plástica e também cosmiatria, que é a parte estética da medicina. Eu estou aqui com a doutora Priscila Lottierzo, ela que é cirurgia plástica formada pela USP e especializada, com especialização, melhor dizendo, em cosmiatria. Doutora Priscila, muitíssimo obrigada por participar aqui dessa série de entrevistas com a gente. Obrigada pelo convite, estou super feliz aqui de conversar com vocês hoje. Muito obrigada, uma alegria tê-la aqui, porque nós conversando aqui para fazer essa entrevista, a senhora me contou que há relatos, há eventos sendo observados na cirurgia plástica que podem estar relacionados à Covid-19, podem fazer parte dessa tal de síndrome pós-Covid. E eu gostaria que a senhora falasse a respeito para a gente. A síndrome pós-Covid é uma síndrome inflamatória que acontece em alguns pacientes, não são todos, no fato, provavelmente uma minoria dos pacientes que têm a doença Covid, mesmo nos que têm sintomas leves ou são assintomáticos, até nos pacientes que tiveram quadros mais graves. Essas primeiras descobertas ainda são relatos de casos, a gente não tem ainda evidências que juntem esses assuntos. Na cirurgia plástica, o que chamou a atenção ao longo desse ano do coronavírus, da pandemia, foi que alguns pacientes que tiveram o Covid, mesmo nas formas assintomáticas ou leves, e depois foram ser submetidos a algum procedimento estético, cirúrgico, de cirurgia plástica, evoluíram, às vezes, de forma inesperada. Apesar dos seus exames pré-operatórios estarem normais, estarem dentro do que a gente deseja antes de fazer a cirurgia, durante a cirurgia eles apresentaram os sangramentos acima do que era esperado para eles, por exemplo, ou às vezes, quedas de pressão, ou às vezes, algum tipo de arritmia. E por conta disso, a Sociedade Americana de Anestesia, no final do ano, soltou um protocolo, um guideline, sugerindo que pacientes que tiveram o coronavírus tomem cuidado com cirurgias eletivas, né, e que os cirurgiões também fiquem atentos a isso. Então, para pacientes que contraíram o Covid, mas foram assintomáticos, a recomendação é que se espere pelo menos quatro semanas antes de submeter a uma cirurgia. E aí vai, pacientes que tiveram um quadro com sintomas, a recomendação é que se espere seis semanas, se esse paciente tiver algum fator de risco, for diabético, hipertenso, o ideal é que se espere oito semanas, e para os pacientes que ficaram em UTI, o ideal é que se espere pelo menos doze semanas. Claro que isso é uma recomendação, né, acho que acima de tudo isso é ver mesmo o estado de saúde daquele paciente, os seus exames pré-operatórios, se estão bons, se estão dentro do que a gente deseja. Entendi, mas o interessante é que já há essa conversa e esse alerta na comunidade de cirurgiões plásticos de que eventos excepcionais, atípicos, podem ocorrer, né, existe esse alerta já. A grande maioria dos pacientes que têm COVID acaba evoluindo muito bem, mas mesmo os pacientes mais jovens, né, sem fator de risco, podem ter um pós-operatório, um intra-operatório fora do que a gente esperaria para aquele paciente naquela condição. Nos tratamentos estéticos também há eventos curiosos, digamos assim, acontecendo e que vocês estão observando também para ver se é possível confirmar essa relação com a COVID-19, né? Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente. Eu estou falando de Botox, eu estou falando de preenchimento, pessoas que usam, né, o ácido hialurônico ou outras substâncias, eu não sei qual delas aí, mas, enfim, para fazer preenchimentos no rosto, por exemplo, no rosto, né? Com relação a esses assuntos, a esses tratamentos estéticos, o que que vocês, quais são as descobertas aí? Primeiro sinal de alerta foi quando a vacina da Moderna, que é uma vacina que ainda a gente não tem disponível no Brasil, que é a base de RNA mensageiro, estava em desenvolvimento. Durante o desenvolvimento da vacina da Moderna, existiram relatos de três pacientes no grupo que eles estudaram, que depois de tomar a vacina da Moderna, tiveram reações inflamatórias em preenchimentos de ácido hialurônico que elas tinham no rosto. Então, elas tomaram a vacina e depois elas viram que o rosto delas foi inchado, às vezes no bigode chinês, ou em algum lugar onde você fez algum preenchimento, isso pode acontecer. Claro, uma minoria desses pacientes, né, tiveram essa reação inflamatória, que foi transitória, eles foram, estavam sendo acompanhados do estudo, foram tratados pelos médicos, né, tomando remédio, e tudo isso se resolveu sem nenhuma sequela. Mas existiu uma interferência aí, provavelmente imunológica, entre o preenchimento e o RNA mensageiro aí da vacina da Moderna, que deflagrou essa reação inflamatória. Uma coisa curiosa que a gente tem notado nos consultórios são pacientes que fazem Botox com alguma regularidade, né, por exemplo, paciente que aplica de seis em seis meses, ou aplica de oito em oito meses, sempre com os mesmos médicos, com as mesmas substâncias, né, toxina botulíquica, e aí pegaram Covid esse ano e acharam que depois que eles tiveram Covid, o tempo de duração do Botox encurtou, durou menos do que eles estão acostumados a ter. E isso também são poucos pacientes, não são todos, né, uma minoria, mas a gente tem prestado atenção e ouvido cada vez mais esse tipo de queixo aqui nos consultórios. Priscila Lottiezo, muito obrigada por esses esclarecimentos. É muito curioso a gente, nessa série de entrevistas, né, que estamos fazendo aqui, perceber como a Covid-19 pode afetar a vida das pessoas que foram infectadas pelo vírus a um prazo muito mais longo do que se imaginava. E, de novo, eu acho que é válido pisar que estamos ainda, e vocês, né, melhor dizendo, descobrindo esses sintomas, descobrindo esses eventos, e tentando, coletando informações para, num futuro próximo, quem sabe, poder decretar que, sim, quem tem Covid-19 vai ter algum tipo de complicação, ou, enfim, algum tipo de reação futura pela doença. Mas muito, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, se por um acaso você é novo por aqui, e eu te espero no próximo vídeo. Não esquece de conferir na playlist outros vídeos a respeito dessa síndrome pós-Covid-19. Obrigada pela companhia, e até a próxima.